Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar o primeiro maqui e falo do canal pra vocês Espero muito que vocês gostem, tá? Então é isso, se você quer ver eu maquiando e falando muito É só que eu tô passando o meu Assepsia Que é um pó compacto bege, tá? Eu não vou passar base nem corretivo Só vou passar pra dar uma disfarçadinha nas minhas olheiras Eu vou começar a falar de um assunto que muita gente tá perguntando Quantos anos eu vou fazer? Eu vou fazer, gente, 13 anos esse mês mesmo, tá? Dia 31, no final das férias E eu acho que eu vou gravar um vlog pra vocês Porque eu sei que vocês adoram vlog E eu adoro compartilhar minha vida com vocês, né? Então seria mais que legal eu gravar esse dia tão especial pra vocês Agora eu vou passar minha neca de 3, tá? Uma sombra que chama Limit, essa aqui Então, gente Eu quero pedir desculpas pela iluminação novamente Porque a minha lâmpada quebrou Então eu tô tendo que gravar com luz natural Então talvez eu seja um pouco branco Um pouco demais branco, né? Com certeza eu vou investir melhor Na equipamentos, assim, pro canal Quando o canal crescer bastante, né? Porque vale um bom dinheiro aí Eu quero agradecer, falando em canal crescer Eu quero agradecer os 1500 inscritos, né? Porque Muito rápido eu consegui 500, né? Mas tem bastante gente que me ajuda Agora eu vou passar essa sombrinha que chama Dust Essa segunda Eu quero agradecer também o carinho de vocês Por sempre me apoiar em tudo, sabe? Sempre Estar comigo Eu tive super poucas críticas, sabe? No meu canal E quando tem, gente É sempre Canais, assim Pessoas que Não tem foto de perfil Pode ser Alguma pessoa da sua sala Que tem o lugar de você Querendo te derrubar E aí elas criam uma conta E Querem acabar com você, entendeu? Mas super poucas E todas as críticas que foram Foram super nada a ver, sabe? Uma coisa assim Super, tipo Boiei Agora eu vou passar o meu Curvex Então No meu vídeo Experimentando doces com a Sabrina Teve um moleque Que comentou assim Linda Namora comigo Tipo Gente Que trouxa Teve aquele Experimentando doces Fini Que eu fui sozinha Uma menina Que comentou uma coisa Super sem noção Não vou nem citar o nome aqui Mas A menina comentou assim Você não sabe fazer menos barulho? E não pôr a língua pra fora? Gente É umas coisas tão sem noção Que eu fico assim Ó Gente Como que a pessoa Parte o tempo da vida De eu comentando isso? Vou passar meu rímel De Colossal da Maybelline Pra vocês Que eu adoro Então tipo assim Gente Vocês não podem ligar pra crítica Sabe? Às vezes a pessoa comenta Coisas Que te deixam chateada Mas é por isso Que você pode se colocar pra baixo Entendeu? Eu acho que eu vou fazer Um bate-papo sobre isso Não sei Tem bastante pessoa Tipo Teve uma amiga minha Que tipo assim Eu nunca vi pessoalmente Mas é uma leitora E eu também adoro Os vídeos dela Que ela já pensou Em desistir do canal Por causa de crítica Então eu acho que você Não pode se deixar Vou passar meu Balm da Maybelline Então gente Você não pode se deixar Se colocar pra baixo Por causa disso, né? Agora eu vou passar Um blushzinho Da Jasmine Com pincel chanfrado Da Macrylan Muita gente Tá pedindo pra eu gravar Um vídeo Tag mãe e filha Com a minha mãe Mas deixa eu explicar Pra vocês Minha mãe não quer gravar comigo Vocês acreditam? Ela falou que ela tem Vergonha da câmera E que não quer gravar comigo Eu falei assim Ai mãe Você nem vai aparecer E ela não quer gravar Ela tem vergonha Então é tipo assim Como que eu vou Trazer essa mulher Pra vir gravar comigo? Ah e vlog Em questão de vlog Eu sei que vocês adoram vlog Eu vou gravar sim É porque não tá tendo Muita coisa Pra eu passar um lápis Eu vou falando E não vou nem Explicando o que eu tô fazendo Vou passar um lápis Do Avon Que é o castanho moreno Que é de sobrancelha Tá Então É assim Eu vou gravar sim Vlog Mas é porque Gente Não tá tendo O que eu mostrar Entendeu? Então tá sendo Muito sem graça O que eu tô fazendo O dia inteiro Então Eu quero agradecer Aos 1500 inscritos Que a gente tá chegando Porque eu nunca imaginei Mesmo chegar a esse nível Assim sabe Porque pra você Pode ser pouca coisa Mas pra mim é muita Eu vou passar um batomzinho Sem marca Que é uma coquinha Assim sabe É uma garrafinha Mas é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá Se vocês querem Que eu grave mais Uma que fala pra vocês É só comentar aqui embaixo Tá bom Que com certeza Eu vou gravar mais Pra falar sobre mais assuntos Pra vocês Tá bom Então não se esqueça De clicar em gostei Pra saber se vocês gostaram Ou não Tá bom Mente Uma sugestão de vídeo Muita gente tá pedindo Pra eu fazer um vídeo Mandando beijo Eu vou fazer sim É que são muitas pessoas Que é que eu mando de beijo Tá Mas enfim Eu quero agradecer Ao carinho de todo mundo Por me apoiar E sempre Sabe Querer meu bem E tal Então é isso Se inscreve no canal também E não se esqueça De me acompanhar Nas redes sociais Meu Instagram Meu Snap Minha fanpage do canal E o fã clube que fizeram Que Eu fiquei muito feliz Um beijo Pra minha prima Sabrina Que fez E foi uma grande surpresa Não sabia o que ela ia fazer Então Eu vou deixar tudo aqui embaixo Pra vocês E se vocês quiserem falar comigo É só ir lá na fanpage do canal Enviar uma mensagem Ou enviar uma mensagem No mensager Tá Do meu próprio Facebook Que eu respondo todo mundo Também É como Se você quer falar comigo também E não tem Facebook Comente aqui embaixo Que eu respondo todo mundo É isso Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Fique com Deus